Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos mostrar essa combinha, uma combinha top, bem completa, muito bonita que está a venda. O proprietário então está vendendo, como vocês podem ver na imagem, tem esse todo na lateral e também o anexo nessa parte de trás do veículo, que serve como banheiro, para tomar banho. Então é uma combi muito bacana, uma montagem muito bonita mesmo. E se você chegou agora aqui no canal e ainda não se inscreveu, se inscreva, tem um botãozinho vermelho aqui embaixo, é de graça, é só clicar ali, isso já ajuda bastante o nosso canal a crescer. E também deixe um like nos vídeos, isso também é muito importante aqui para a gente, tá legal? E aí está pessoal, a combi que está à venda, é uma combi 1.6, o ano dela 2004, documentada já para a Motorhome, para 5 pessoas, né? Então já está tudo certinho. A combi 2003, 2004 então, e a montagem da casa foi feita no ano de 2021. Bagageiro com deck, escada, touro e suporte de fechamento do boxe do chuveiro externo, como vocês podem ver, a gente viu na imagem, né? Estepe com suporte instalado na frente da combi e também engate para reboque. Uma combinha, está bem bonita, muito bem cuidada, a montagem também relativamente nova, né? A desse veículo, então é um veículo que está pronto para viajar, você que gosta desse tipo de veículo, de combi, né? Tem aí uma grande oportunidade, hein pessoal? Ela também conta com placa solar de 350 watts, tem bateria de 240 ampere, a bateria estacionária da Moura, controlador de carga também, inversor, muito legal pessoal, então já tem também energia solar nessa combinha. Um veículo muito bonito, aí um detalhe para você, como fica o banheiro montado, tem o porta-pote, então fica bem tranquilo se você está num camping, né? Essa parte interna também, olha só, do painel do veículo, os bancos todos muito bem cuidados, o pessoal não deixou, pelo que a gente consegue ver, uma passagem por dentro do veículo, então tem esses bancos de três lugares na frente, aí está o todo montado à noite, como fica, para vocês terem uma ideia, com essa iluminação também, essa parte externa, dá um anexo bem bacana para a casa, se você gosta de acampar, então aí está um veículo já pronto para esse tipo de viagem que você gosta, né? Tem também caixa de água potável, indicador luminoso de níveis, né? Da caixa de água servida, painel de comando, todos os painéis aí de LED de teto, frente, LED de teto, traseira, tudo separadinho, né? Isso também é um sistema bem legal que o pessoal fez de energia, né? Tem tudo separadinho, então, também fica mais cômodo e muito prático para você usar. Mais um detalhe da parte interna, então, a gente consegue ver melhor nessa imagem, né? Os bancos, o revestimento bem novinho também, como eu mencionei, então, não tem essa passagem por dentro para a casa, é um detalhe aí, se você depois, acho que é necessário fazer essa passagem, você pode ainda fazer depois, né? Que você adquirir o veículo. A parte interna, então, do veículo, tem essas cortinas também em todas as janelas, em todos os vidros, né? O fogão padrão de entrada, quando você entra no motorhome, pia com torneira, bastante armários, tanto o aéreo como embaixo ali na cozinha também. Frigo bar, é um veículo bem completinho, né? Tem tudo o que você precisa, então, frigo bar no detalhe para você. Para você, uma cozinha bem completa também. Acabamento dos móveis também, muito bonitos, muito bem feitas, as cores também, todas combinando. Já já vou passar para vocês o valor que o proprietário está pedindo, e também vou deixar o contato dele aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, se você gostou do veículo, né? Quiser ter mais informações também, tem o contato aqui embaixo, para você poder já falar diretamente com o proprietário. Aí está a parte da cama, agora a cama montada, uma cama também bem grande, né? Bem espaçosa, colchão muito bom, estofamento também bem bom deste veículo. Agora, essa parte já com a cama desmontada, fica o banco, né? Fica também bem prático de você montar a cama e fazer aí o banco depois de novo. E a sala ainda fica um corredor, aqui um espaço bem amplo na sala. Tem um climatizador bem no centro também da sala, que o pessoal fala muito bem, que ajuda bastante nos dias de calor. É um veículo, então, realmente pronto, né? Para viajar, muito bonito, muito bem feito. Todos os detalhes aí, o pessoal caprichou bastante. A parte traseira, então, do veículo, a cama vem, então, até nessa parte de trás. O chuveiro, que o pessoal usa para tomar banho, então fica nessa posição, depois só fecha aquele todo, e aí fica bem privativo, muito bom. E o valor, então, já está aí na tela para você, R$ 79,900. Essa é a pedida, então, para essa Kombi. Espero que você tenha gostado. Já deixe nos comentários se você gostou dessa Kombi e também do valor, se está dentro do que o pessoal costuma pedir, tá bom? E aqui embaixo, então, vou deixar o contato na descrição desse vídeo, o contato do proprietário e todos os itens que essa Kombi também acompanha. Vou deixar tudo na descrição aqui embaixo. E também, junto, vou deixar um guia completo de como construir o seu motorhome. Então, vai estar tudo aqui embaixo. É só você olhar na descrição. Vai estar tudo direitinho ali, tá bom? Então, não se esqueça. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva. Deixe o like nos vídeos. Isso é muito importante. Pode deixar um comentário bem bacana aqui embaixo também. Isso é muito importante para o nosso canal, tá legal? Um grande abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.